Olá, meu nome é Maria Carolina, sou do IFMS Campos Corumbá e convido vocês a conhecerem meu projeto. Vem comigo! Você sabia que os plástrofes convencionais derivados do petróleo, como esses aqui, demoram mais de 100 anos para degradarem na natureza? Segundo a WWF, 75% do material já produzido é lixo e só 20% é reciclado mundialmente. Só no Brasil, cada brasileiro produz em média 3 kg de lixo plástico por semana. Quando esse plástico se acumula nos oceanos, nos rios, muitos animais acabam ingerindo esses plásticos, ocasionando na obstrução do sistema digestivo e até a morte desses animais. Quem também sofre com a poluição plástica é o solo, que acaba ficando infértil. A poluição plástica pode afetar também os seres humanos. Foi detectada a presença de microplásticos nas águas dos rios, na água potável. Porém, as consequências são desconhecidas para o nosso organismo. Há várias formas para resolver a poluição plástica, como, por exemplo, a incineração, que não é muito viável, pois ao realizar a queima desse material, ele emite gases tóxicos para a atmosfera, podendo causar chuvas ácidas e o agravamento do efeito estufa. Existem também os aterros sanitários, que localizam-se em uma região afastada da cidade. Além de contaminar o solo, ainda pode obter uma degradação parcial por meio das altas temperaturas do ambiente. Há também a reciclagem, que é uma solução muito viável, pois consiste no reaproveitamento do material já produzido, diminuindo assim o acúmulo desse material descartado devidamente na natureza. Considerando todos esses problemas, nós desenvolvemos um projeto para a produção de plásticos biodegradáveis capazes de substituir o plástico convencional derivado do petróleo. Eu te convido a conhecer mais de perto o meu projeto. Para produzir o plástico biodegradável, eu utilizei dois componentes, a bananeira e a quitosana. A quitosana é obtida através da quitina, encontrada na carapaça dos crustáceos. Já a bananeira é rica em celulose. E depois da sua primeira colheita de bananas, ela não produz mais bananas, se tornando uma matéria inutilizável. E por isso, resolvemos utilizar esse material no nosso plástico biodegradável. O primeiro passo foi a secagem do pseudocaule na estufa, obtendo este material aqui. A partir dele, produzimos uma farinha do pseudocaule. E, a partir da farinha, produzimos dois extratos, um com água e um com etanol. Com a quitosana, produzimos uma solução, com água. Para produzir os plásticos biodegradáveis, nós combinamos o extrato, o pseudocaule, a solução de quitosana e a água. Nós produzimos três amostras. A primeira, com quitosana e água. A segunda, com quitosana e extrato aquoso de bananeira. A terceira, com quitosana e extrato alcoólico de bananeira. Como vocês observaram, o nosso material apresenta boa transparência e possui potencial para substituir os plásticos convencionais. Estamos em processo de análise desse material. E um dos testes é o teste de degradação. Esse teste se iniciou há dois meses. Estamos avaliando a degradação em areia, solo comum, água potável e solução salina. Embora a produção de plásticos biodegradáveis seja muito importante, precisamos de uma mudança agora. E ela parte de cada um de nós. Por isso, consuma menos plástico, recicle tudo o que for possível, repense seus atos. Assim, você estará contribuindo com o meio ambiente. Espero que tenha gostado do meu vídeo. Obrigada. Até mais. Legenda Adriana Zanotto